Oi, bem-vindos a mais um vídeo, sou a Marina Guttler e no vídeo de hoje eu trago pra vocês resenha de duas coisas do BT Shimmer Blush Eu tava tão animada pra gravar essa resenha Sim, Bruna Tavares fez muitos spoilers e ela como sempre arrasa nos produtos, então eu tinha que testar Confesso também que nas cinco cores eu escolhi duas, porém foi difícil, viu, porque todas estão muito lindas Começando já por onde? Pela embalagem, olha que coisa mais linda Todo o desenho, todas as cores, toda a estrutura da embalagem, muito lindinha Aqui tem todas as informações pra vocês Informações importantes que já estão na embalagem, cruelty free e vegano Se eu contar pra vocês que eu achei a embalagem a mais linda de todas que já foram lançadas, sim, vocês vão amar Olhem os detalhes dessa embalagem, que coisa mais linda, ela é em acrílico Então você consegue ver a cor do produto aqui e esse alto relevo em azul, a Bruna simplesmente lacrou, tá? Bruna maravilhosa Outra informação importante, pra você abrir você levanta aqui o produto e pra vedar tem que vedar ele bem certinho Porque se você fizer assim, tá vendo? Parece que ele tá fechadinho, mas não está, então aperta um pouquinho mais E por que eu te falei isso? Porque sim, a embalagem ela veda muito bem Então pode ficar tranquila que não vai ser aquele blush que você vai colocar na sua bolsa e ele vai abrir, vai melecar tudo, sujar tudo Enfim, não vai acontecer isso, pode ficar tranquila Já sei que você tá curiosa pra ver a cor e saber qual foi a cor que eu comprei Então das 5 cores lançadas, foi sofrido escolher duas opções Mas entre elas, eu escolhi a cor Noronha Opa, fechou Peraí, produção A cor Noronha, que é essa aqui da esquerda E a cor Bali Ai Marina, você vai falar das outras cores ao longo do vídeo? Vou, pode ficar tranquila, porque eu sei que eu vou te ajudar também a tirar essas dúvidas E atrás, pra que você saiba, porque ficou muito lindo também, todo o design dessa embalagem Tá vendo? Tem modo de uso, precauções e também a fórmula Bonito demais, né? Eu que trabalho com marketing, com comunicação Quando eu vejo uma embalagem dessa bem feita, o coração até acelera, assim Reparem que o produto, ele já vai começar a ser ativado quando você movimenta ele Quando você tem o produto aqui, tá vendo? Compactado Repara que ele tem só a cor dele Mas tá vendo que o brilho dele aqui, eu já, né? Apliquei o dedinho Eu já testei, né? Porque eu não me aguentei Mas você vai ativar o brilho dele quando você movimentar ou aquecer o produto E quando eu falo aquecer o produto, eu vou ficar lá esfregando? Não, não é isso Deixa eu pegar um pincel aqui E aí você vai aquecer, ou seja, você vai movimentar esse produto no pincel E você vai aplicar ele no seu rosto Marina, como que é a pigmentação dele? Vocês vão ficar surpresas Ele vai do natural até o mais pigmentado Você vai conseguir construir essa camada no seu rosto E você vai pigmentar do jeito que você gosta Então é um glow do natural até o mais pigmentado Isso é demais, isso é muito bom Porque você que gosta de alguma coisinha mais leve, você pode usar tranquilamente E se você quiser um blush mais carregado, assim como eu gosto Aí você vai e você carrega um pouquinho mais E a mesma coisa vai acontecer também para o Bali Pra que vocês vejam A cor do Noronha já é um pêssego bem lindo E os reflexos dele, ou seja, esse brilho aqui Já é um brilho mais douradinho Só que não é aquele douradinho que você vai ver brilhinhos espalhados Não, ele é um brilho inteiro Então isso fica muito bonito Por quê? Vai te entregar ainda mais naturalidade na maquiagem A mesma coisa vai acontecer com esse aqui E eu achei essa cor muito diferenciada De vários blushes que eu já testei Já vi no mercado De marcas nacionais, de marcas internacionais Eu fiquei bem surpresa com essa cor aqui E o reflexo do brilho desse aqui Com esse fundo goiaba muito maravilhoso Bem quente Já é mais rosado Maravilhoso também, né? Ai gente, sério, eu tô assim impactada Então você já sabe que todas as opções Das cinco opções mesmo Eu só tenho duas aqui Você já sabe que as cinco Elas são cintilantes Ai, mas esse é aquele cintilante Muito cintilante Não, por quê? Aqui você tem uma misturinha Entre pigmentos opacos e pigmentos cintilantes E eu quero mostrar pra vocês Eu tô até triste aqui Sem blush, sem nada Porque eu quero mostrar pra vocês Realmente Como que ele se mescla Como que ele se mistura muito bem com a pele Aí você vai falar Mas no vídeo parece que é bem grande Não, meninas Podem ficar tranquilas A embalagem é compacta São cinco gramas, tá vendo? Então você vai conseguir levar tranquilamente No som necessaire Não vai ocupar tanto espaço Este produto, ele é multifuncional Ou seja, você pode usar ele como blush Como sombra E também como batom Pra dar aquela corzinha E agora eu já vou fazer um suor Com vocês as duas cores E observem bem essa textura Porque ela não é super seca Porém ela também não é super molhada Então ela conseguiu criar um produto Assim, muito, muito diferenciado Apesar, tá vendo? Olha como vem produto Você vai entregar uma cintilância E pigmentação simplesmente incrível Esse aqui é o Noronha Olha só Nessa primeira camadinha, tá vendo? A gente vai ver que tem bastante produto Mas eu peguei bastante produto Agora se eu pegar um pouquinho de produto E espalhar ele aqui no meu rosto Na minha mão, no caso Você vai ver que a quantidade Vem uma quantidade menor, por exemplo Que um blush da Marissa Adi O da Marissa Adi já tem uma textura Um pouquinho mais seca Mas quando você movimenta E você aplica Ele já é muito pigmentado Esse aqui não Esse aqui ele já vai vir Quando eu falo blush da Marissa Adi Esse estilo aqui, tá? Esse da linha Blush Me Você já consegue Nesse produto aqui Uma pigmentação assim Assustadora Que dá até medo Mas você consegue trabalhar ela muito bem Pode ficar tranquila Já essa aqui Você consegue trazer um pouco mais De naturalidade Esse efeito de mesclar na pele Vamos então agora Fazer a mesma coisa com o Bali Mulher, esse aqui eu não testei ainda no rosto Eu só testei o Noronha E eu tô assim Muito ansiosa Pra ver também Como é que ele vai funcionar Então tá vendo aqui ó Pra aquecer o produto Aí sim você traz Essa luminosidade E repara Que a luz Ela vai fazer Efeitos diferentes Nesse blush Quando você tiver Um ambiente um pouco mais Fechado Com não tanta iluminação Você vai ter um efeito No seu rosto Agora se você tiver luz A luz ela já vai te trazer Aquele glow Aquela coisa maravilhosa Que vocês estão vendo aqui Né? No caso E eu fico aqui animada Quando o assunto é blush Olha que lindo Então aqui você já vai reparar Que o Bali Ele é mais pigmentado Que o Noronha Por exemplo Então quando você for aplicar No seu rosto Você já sabe Que o Bali Você vai pegar Uma menor quantidade E o Noronha Você pode pegar Um pouquinho mais de produto E ir construindo a sua camadinha Então cuidado com o Bali Isso aqui é um alerta Pra mim também Mas você achou o que Desses produtos? Já falei pra vocês Da pigmentação Então Os dois eles são pigmentados Tem fundo E aqui As texturas são excelentes Elas são super macias E o que é bonito também De você ver É justamente esse glow Depois que você ativou o produto Você aplicou ele na pele Tá vendo? Brincando com a iluminação Como eu falei pra vocês E sim Eles transferiram super rápido Agora uma parte Que eu sei que vocês amam Que é o comparativo A gente olha lá As cinco cores da Bruna E fala Meu Deus É blush Vou comprar tudo Mas às vezes A gente tem cores parecidas Então não necessariamente Você precisa comprar Muitos produtos Como eu sempre falo aqui pra vocês Eu trabalho com isso Então eu preciso ter variedade Eu gravo as resenhas Pra vocês Eu fico animada aqui Mas eu também sofro Quando tem cinco opções Pra escolher E cada uma vai ter Um efeito diferente na pele Mas eu vou contar Isso um pouquinho mais pra vocês Um pouquinho mais pra frente Eu vou fazer Um swatch aqui pra vocês Então comparando As cores Comparei inclusive Com todos os blushes Da Marisade Com todas as opções Da Oceane Da Nádia Tambasco E outros do mercado Também que eu tenho Aqui na minha casa Que eu já falei pra vocês Que eu tenho muito blush Realmente eu tenho muito blush Não, eu vou começar pelo Baile Primeiro Porque eu só achei Uma cor parecida Mas com textura diferente E por que é importante Falar pra vocês a textura Por conta da entrega na pele Então por exemplo Olha só a diferença então Aqui eu testei o Baile Que eu falei pra vocês Com esse aqui Que é o Collection Quer dizer A paleta Collection Com este tom aqui Mas repara Como ele já é muito mais seco Não tem cintilância Então aqui Eu só consigo contar pra você Que a cor Ela é semelhante Porque a entrega Tá vendo na pele Ela é diferente Então repara Como esse aqui Já vai te entregar Mais naturalidade E esse aqui E esse aqui já vai pigmentar De uma forma Assim super pigmentada Eu não achei outra cor Parecida com a cor Baile Eu achei ela a cor Mais diferenciada Das cinco opções Que foram lançadas A cor Noronha Já é uma cor Mais usual No sentido de As pessoas Elas se familiarizam Muito mais com a cor Pêssego Então por isso Talvez você encontre Cores semelhantes Lembrando Como eu falei pra você A cor A entrega na pele Pela textura Vai ser diferente E isso faz com que A maioria das marcas Desenvolva Esses fundos Por exemplo Como esse aqui O do Pêssego Tá vendo? É uma cor que se dá Muito bem pra peles claras Todas as peles Ficam muito bem nelas Mas a pele clara É a campeã Que vai usar Essa cor aqui Lindíssima né Eu também acho E dona Bruna Tavares Do comparativo do Noronha Trouxe uma cor também Bem diferenciada Pelo menos com os blushes Que eu tenho aqui em casa Eu não encontrei Uma cor super semelhante Mas vocês vão ver Que o fundo Como eu comentei com vocês É pêssego E claro que eu trouxe Então os comparativos Que vocês me pediram Quando eu abri minha caixinha Lá no meu Instagram Se não me acompanha lá Me segue hein Primeiro comparativo Então é o Glossy Blush Da Oceane Que também tem o fundo pêssego Mas ele é ainda mais molhado Então ele esfarela Até um pouquinho mais Que o Noronha Mas tá falando que esfarela? Não Só se você pegar Uma grande quantidade Ele tem um fundo Ainda mais queimado Tá vendo? E ele é ainda mais pigmentado Então esse aqui Você tem que criar Uma camadinha E depois uma segunda camadinha Esse aqui Se você já aplicar Uma primeira camadinha Você ainda vai precisar De uma segunda E se você sentir A necessidade ainda De você ter Aquela buchochinha Ainda mais rosa Aí você vem com Uma terceira camada Que vai dar tudo certo Então esse aqui A paleta da boca rosa Que seria este tom aqui Então vocês viram que legal Como tem variações De pêssegos Com brilhinhos dourados Que é o que a maioria Que eu tô mostrando aqui Pra vocês tem Também que não chega perto Agora essa Esse e esse São bem pertinhos Chega bem pertinho A cor E por último Eu comparei O First Love Também Que já é uma textura Mais seca Mais mate Então não tem cintilância E olha só Chega neste tonzinho aqui Mas então você está Me falando Que a Bruna Tavares Tem tons diferenciados Do mercado Sim, ela tem Quando a Dona Bruna Ela arrasa Ela faz isso Pra quê? Pra gente gastar Não tô brincando Imagina, não é por isso não É porque ela é realmente Muito boa no que ela faz Ela traz novidades Coisas muito diferenciadas Pra nós, consumidoras E eu fico muito feliz Com isso Porque o mercado nacional Ganha muito mais Com essa excelência Com essa performance dela, né? Ai, gente Eu sou fã mesmo, tá? Eu sou fã mesmo E o último comparativo Só que eu não tenho O blush aqui Mas eu já posso falar Pra vocês Que eu já comparei Que eu já testei Nars Não, o blush orgasm Não se parece com O da Bruna Tavares Mas você falou então Que essa textura Ela é diferenciada Então com que tipo De produto eu consigo aplicar? Você consegue aplicar Com a esponjinha Tranquilamente Pegando o produto E dando batidinhas Porque como ele é um produto Que já é um pouco mais cremoso Não, ele não é tão cremoso assim, tá? Você não pega o produto Achando que ele é cremoso super Como por exemplo Essa paletinha aqui Que é a Face to Glow Que é mega, mega cremosa Tá vendo? Não é isso o produto Mas você consegue usar então Pincéis Desde pincéis fofinhos Como esse aqui Tá vendo? Que você vai conseguir Construindo a camada Por camada Você vai entregar ainda mais naturalidade Na sua maquiagem Quando você for aplicar Esse pincel aqui Que eu falei pra vocês É o MS6 Esse pincel aqui Eu adoro também Que é o MS3 Da Mari Que é muito legal também Tá vendo que ele é bem redondinho E você consegue trabalhar com ele Tranquilamente também Você tem tempo E tranquilidade Pra você esfumar O produto aqui Sem problema nenhum Pela cerda dele É muito boa Outro que é legal também Só mais um, vai Esse aqui Que ele já é Duo Fiber Tá vendo? E ele é legal Porque você vai trazer Ainda mais naturalidade Na sua maquiagem Por conta da fibra dele Da cerdinha dele Eu falei o número pra vocês É o 03 Vou então usar com vocês Primeiro o Noronha E como eu tenho Dois pincéis desse aqui Pra vocês saberem Que eu não vou misturar As cores Que eu quero que vocês Vejam a cor real Vocês viram que eu dei Umas três batidinhas aqui Repara como esse blush Ele é muito natural E ele não marcou Tá vendo? Ele mescla muito bem Pela textura dele Com a pele E isso me encantou demais Nesse produto Justamente Se você tiver dificuldade Pra aplicar o produto Então você não vai Se preocupar em Pum Carimbou Marchou Sabe? E olha só o trabalho E o glow dele Conforme você movimenta É um glow único Não tem aquela partícula De brilhinho Chata Sabe? Que fica aqui Ai que chato Agora vamos testar Então o Bali Que você já sabe Que ele é Mais pigmentado Que o Noronha Já vem uma maior quantidade Tá vendo? Por conta da cor dele Do fundo dele Dando batidinhas Ele já pigmenta Um pouquinho mais Mas mesmo assim Apesar dele pigmentar Ele não mancha Ele se mistura Muito bem Com a pele Se você tá buscando Um blush mais chineladinha É esse aqui Vou aproveitar Esse finalzinho E já vou aplicar Aqui também No topinho do nariz E sim É um produto Que você vai conseguir Usar nos olhos Então deste ladinho Aqui eu vou continuar Com o Noronha E do outro o Bali Vou pegar um pincelzinho Um pouquinho mais gordinho Minha palpa brás Tá preparada Já vou aplicar Aqui com vocês Tranquilamente Você pode usar ele Como sombra Transfere muito rapidinho Mesmo mais concentradinha Agora tô ansiosa Pra ver a cor Bali Aqui dá pra você usar Mais esfumada E até um pouquinho Mais concentrada Aplicando assim Com os dedos Olha E olha só a diferença Tá vendo Esse aqui já é um rosa Bem quente Esse aqui é um rosa Também Quer dizer um pêssego Mas ele ficou um pouco Mais delicado Olha só Gente eu amei Esse rosa aqui também Nem mostrei pra vocês Aquela hora né Já que eu dei ideia Do Bali Eu vou fazer no Noronha Também aplicar um pouquinho Mais aqui Concentradinho Mas ainda assim Ele fica muito Mais delicado Apliquei uma máscara de cílios Aqui Já tirei meu batom Também Pra mostrar pra vocês Que vocês conseguem usar Também o blush Como batonzinho Minha dica É você aplicar Por exemplo Um hidratante Um balme Alguma coisa na sua boca Que deixa essa partezinha Mais demoliente Pra quando você abrir Com a textura Ela pigmente De uma forma Que você consiga Deixar ela confortável Pra você usar na sua boca Porém Pra que o produto Não fique seco E fique um acalmento Muito mate E comece a te incomodar Então aqui O que você pode fazer também Por exemplo O batom que eu tava Antes Que é bem lindo Que é o BT Lux Drick Também é da Bruna Tavares Você pode dar um efeito No seu próprio batom Peguei um pouquinho Do Noronha Aí tem que ver Se você gosta também Dessa sentilância Tem que pensar nisso também E agora então A cor Bali Nossa Essa vai ficar linda Vai dar um efeito Até de tint Olha a boca Super, super saudável Ou o que você pode fazer também Que fica legal É aplicar o produto Depois vir com o gloss Por cima Em color Só pra dar aquele brilhinho E já deixa esse efeito Tá vendo? De boca bem saudável Adorei E como eu tinha prometido Pra vocês Vamos falar então Das cores Dos outros produtos E também As cores que vão ficar bem Pros tons de pele Em primeiro lugar Todas as cores Que foram lançadas Elas podem ser usadas Por todas as peles Porém Se você escolher Determinada cor Ela pode criar um efeito E deixar ainda mais bonito Ou seja Dar um destaque Falei pra vocês então Que a cor Noronha Já é uma cor pêssego Que a cor Bali Já tem esse fundo Um pouco mais goiaba Esse rosa Mais avermelhado A próxima cor Que foi lançada É a Madagascar Ela já tem um fundo Mais alaranjado Ou seja Aquele fundo Mais tangerina Que dá um efeito Quando você reflete O laranjinha De dourado Então é como se você Quisesse dar um efeito Mais de carinha De praia Um queimadinho Assim Um efeito Mais alaranjado Próxima cor É a cor Malibu E essa cor Ela já é rosa Com fundinhos E pigmentos Dourados Então ela já Reflete dourado Qual que é a diferença Pra Noronha A Noronha Ela já tem um fundo Mais pêssego Tá vendo Mais fechadinho A cor Tulum É uma cor lindíssima Também Que ela já é mais amadeirada Já é um vinho Eu achei muito bonita Puxado ali Pra um cobre E o que é legal também Às vezes é Ah eu quero usar Como sombra Então independente Do seu tom de pele Como eu falei pra vocês Todas vão ficar muito bem Pensando nos efeitos E caso você tenha dúvida Em qual comprar Por exemplo Ah eu quero comprar Uma cor só A sequência Que eu diria pra você Aqui de De pele clara As médias As escuras Seria Primeiro a cor Noronha Segundo Malibu Terceiro Madagascar Quarto Bali E quinto Tulum Mas repara Olha só A cor No caso aqui Que eu tô usando aqui A Bali Já seria recomendada Pra uma pele mais Média Média Pra escura E fica muito bem em mim Então não se preocupem Também com essa sequência É só realmente Pra ajudar vocês Caso vocês estejam Em dúvida Em qual escolher Pode ser que essa sequência Valorize ainda mais você Mas como é a fixação Do produto Já que essa textura Ela veio diferenciada Simples gente Você aplicou o produto Ele aderiu a sua pele Ele não vai movimentar Tá vendo Lógico A não ser que você Faça muito 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 atrito O que que ele vai sair Ele vai sair A cintilância No seu dedo Ou seja Ele vai movimentar sim Mas como vocês viram aqui Eu fiz bastante força E a fixação deles É muito Muito boa Então o fundo dele Vai ficar muito bem Aderido Vamos dizer assim Essa palavra Na sua pele Então fique tranquila Que a fixação É excelente E como eu sei Que você vai perguntar Se é resistente a água Com atrito E sem atrito Vamos fazer os testes juntas Produto aplicado Pra vocês verem Agora eu abro a torneira Com jato de água mais leve E o produto ele fica intacto Segundo jato de água mais forte Ele começa a perder um pouquinho o brilho Mas a cor permanece E com atrito O produto também tem uma excelente fixação E perde só um pouquinho o brilho E falando sobre preços Então eu paguei em cada um deles 59,90 Eu achei que realmente a Bruna Trouxe um blush Muito, muito, muito diferenciado Pra esse mercado As cores elas estão lindas Eu amei a performance Inclusive eles tem uma ótima fixação E uma ótima durabilidade Também na pele E vocês viram Que o que eu mais gostei Eu acho que dele É justamente você conseguir Construir a camada Ou seja, você tem um tempo De esfumar ele no seu rosto E a chance dele manchar Realmente foi mínima E um detalhe Só pra complementar dos olhos Não tem a necessidade De você selar o produto Ele realmente Ele fixa muito bem Agora se você quiser aumentar Muito, muito, muito A durabilidade dele Aí você vem com uma sombra por cima E eu espero super Ter ajudado vocês A conhecer realmente No detalhe Esses produtos Essas belezinhas aqui Quero saber qual cor Dessas duas aqui Vocês gostaram mais Ou qual que você vai comprar também Já conto com quem? Com a sua joinha Do amor Se você ainda não é inscrita No canal Corre pra entrar aqui Pro nosso time Já ativa as notificações Se inscreva E me acompanha lá no Instagram também Que eu vou amar ter vocês comigo Beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo